...sessão de hoje, tem uma pauta que me parece que não é muito extensa, e nós vamos começar não pelo que está no item 1, o item 1 passa para... Vamos começar então com as boas-vindas àqueles que estão começando, que é a primeira sessão de alguns conselheiros, e outros continuam. E eu também estou vindo pela primeira vez, então qualquer coisa, vocês me ajudem para poder dar tudo certo. Nós temos então a eleição do presidente da Comissão de Controle Administrativo e Financeiro, nos termos do artigo 31 e 32 do regimento do Conselho. E eu pediria então ao conselheiro Mário Luiz Gonzaga, que me parece que é o mais antigo, que fizesse o encaminhamento dessa proposta, dessa eleição. O mais antigo, quem é que tem a maior antiguidade? É o conselheiro Mário. É o conselheiro Mário. Então vamos ver aqui o impasso. O Luiz Moreira é o imediato, em segundo lugar, é o mais antigo. Conselheiro Luiz, o senhor seria o mais antigo, que está aqui há mais tempo? Não, senhora, não, senhora, o conselheiro mais antigo, é porque eu seria o mais antigo se o candidato, se o indicado pelo MPF ao Conselho tivesse sido aprovado com a reprovação de sua excelência no Senado Federal. O conselheiro Mário continua o mandato até dezembro, até 1º de dezembro, nessa oportunidade que eu assumo como decano. Então, tratar dessa eleição. Nossa Senhora, me concede a palavra? Eu gostaria, antes de mais nada, senhora Presidente, de cumprimentá-la pela sua participação nesta sessão inaugural da nova composição. Há a honra de tê-la presidindo esta sessão, desejando bons trabalhos. Cumprimento também o iminente secretário-geral do CNMP, doutor José Adércio. Cumprimento a todos os conselheiros aqui presentes, especialmente aqueles que hoje estão no plenário deste conselho, desejando que tenham muita felicidade nos mandatos que iniciam. E também aqueles que estão produzidos. E outros, e o conselheiro Luiz Moreira, que continuam, assim como o próprio. Devo dizer, senhora Presidente, que na semana passada, os membros do Conselho tiveram oportunidade já de estabelecer conversações e diálogos sobre o preenchimento de cargos que estão sendo objeto de eleição nesta oportunidade. E eu penso que nós chegamos a um almejado consenso quanto aos nomes. E eu tomo, então, em nome, falando em nome de todos, na minha condição ao decano desse conselho, de propor, portanto, em nome desse consenso, para a presidência da Comissão de Controle Administrativo e Financeiro, o iminente conselheiro Jefferson Coelho, que tem de deixar o cargo de Corregedor Nacional do Ministério Público. E, sem dúvida nenhuma, Sua Excelência, é um nome bastante indicado para a presidência dessa comissão, que é a que vem elencada em primeiro lugar no regimento interno do CNMP e que tem um papel fundamental que diz diretamente com as funções constitucionais do Conselho Nacional do Ministério Público. Portanto, proponho a eleição do iminente conselheiro Jefferson Coelho. Senhora Presidente, queria aqui enaltecer o conselheiro Jefferson Luiz Pereira Coelho, acaba de deixar o cargo de Corregedor Nacional do Ministério Público. E eu queria aqui, de público, conselheiro Jefferson, enaltecer o trabalho brilhante que V. Exª se desincumbiu. V. Exª trouxe grande estabilidade aos trabalhos de correição. V. Exª também é responsável pela coordenação nacional do trabalho da Corregedoria. E V. Exª soube como ninguém. Acho que, pela primeira vez, V. Exª se desincumbiu da sua importante missão constitucional, tendo os Corregedores dos diversos ramos do Ministério Público como parceiros na implementação da política que V. Exª implementou na Corregedoria Nacional. Então, como membro deste Conselho, representante externo, indicado pela Câmara dos Deputados, queria dizer, V. Exª, que eu que votei em V. Exª para Corregedor, me sentir absolutamente representado, muito bem representado por V. Exª e quero aqui encaminhar de público as minhas congratulações pelo trabalho realizado e pelo trabalho que, ora, V. Exª, creio, em nome desse consenso mencionado pelo Conselheiro Mário, desempenhará adoravante. Quem mais gostaria de... Bem, me parece que houve, assim, um consenso, não teria outro candidato, né? Então, alguém, assim, nós poderíamos, então, não precisamos tomar o voto de cada um, no caso, né? Fazemos como a gente faz no Conselho Superior. Aclamação, é. No sentido de aprovar, então, essa... Todos estão de acordo que se aprove o nome do Conselheiro Jefferson. Eu também acompanho os que aqui... Tudo que foi aqui falado e também lembro, né? Que tive uma especial convivência já de muitos anos e, inclusive, na Universidade de Sevilha, onde nos encontramos por ocasião do nosso Master, né? Em Direito Constitucional também, né? Só que o trabalho foi feito na área do trabalho, a dissertação. Então, nesse caso, eu proclamo o resultado, que, então, foi escolhido por unanimidade o Conselheiro Jefferson para Presidente da Comissão de Controle Administrativo e Financeiro nos termos do artigo 31 e 32 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público. Parabéns, viu, Conselheiro? Obrigado. Eu serei muito breve para que possamos dar andamento dos trabalhos. Inicialmente, queria agradecer as palavras aqui do Conselheiro Mário, do Conselheiro Luiz Moreira, que... ... pelo Conselho, a V. Exª, que preside essa sessão. E agradecer pela confiança. Eu sei que a responsabilidade nessa comissão é uma responsabilidade do Conselheiro, que assume essa comissão, tem não só com o Conselho, mas com a própria sociedade brasileira. Então, a minha palavra é de gratidão a todos e espero corresponder essa indicação. Muito obrigado. Muito obrigado. E ficou, sim, com o Conselho por parte dos Conselheiros, que, como disse, reunidos, discutiram a fórmula de melhor compor os cargos desse Conselho em busca de harmonia e eficiência no andamento de seus trabalhos. E surgiu como consenso o nome do conselheiro Luiz Moreira, representante nesse Conselho da Câmara dos Deputados, e que tem uma especial sensibilidade para o tema da Comissão de Infância e Juventude, que vinha sendo presidida pela ilustre conselheira Thais Ferraz. Sua Excelência, o conselheiro Luiz Moreira, já antecipou, inclusive, os seus propósitos de fazer um trabalho bastante dedicado, em consonância com os objetivos dessa comissão, que, como disse, toca num tema de fundamental importância para a própria atuação do Ministério Público, para o próprio país, a infância e juventude, portanto, o futuro do país. Então, eu tenho a satisfação, em nome dos conselheiros e na condição de decano, de propor a indicação, a eleição do conselheiro Luiz Moreira para este relevante cargo. Eu gostaria de me manifestar, ressaltar aqui a importância dessa comissão para o Ministério Público, e destacar, com muita alegria, que recebo essa proposição, com relação à indicação do conselheiro Luiz Moreira, que é um conselheiro, vamos dizer assim, externo, um agente, como ele mesmo menciona, um agente externo ao Ministério Público, mas é um integrante do Conselho Nacional, que tem contribuído muito e multiplicado, realmente, a visão do Conselho Nacional em relação ao Ministério Público. Então, eu parabenizo o conselheiro Luiz Moreira, é um conselheiro que já prestou relevante serviço na comissão de jurisprudência, e o conselheiro, realmente, o Ministério Público brasileiro, só tem a ganhar com a vossa silência na presidência dessa comissão. Seja estrada, senhora presidente, me permite que, no tema de direitos fundamentais, a única comissão, o único tema que tem uma comissão específica é a comissão da infância e da juventude, até em consonância com o estabelecido na Constituição, que define como prioridade. Então, o conselheiro Luiz Moreira já tem uma experiência grande do conselho, inclusive na comissão de acessibilidade, o qual propôs, instalou e construiu, e que agora é incorporada à Comissão de Direitos Fundamentais, não por menor relevância, mas por conta da temática. E eu tenho absoluta convicção também que o conselheiro Luiz Moreira, que já também está muito envolvido com os promotores e procuradores da área, irá fazer um trabalho, dando seguimento ao brilhante trabalho da conselheira Thais, e certamente trazendo novas luzes à comissão. Desejo à sua silência muito boa sorte. Bem, primeiro vamos ver a votação. Também há um consenso, então, todos estão de acordo com a indicação do conselheiro Luiz Moreira. Também parabenizo o conselheiro, porque vejo nessa questão da infância, e como bem dito, é uma questão do futuro deste país. E a questão também de observância, porque há uma preocupação grande, acho que no Ministério Público, inclusive com relação aos menores infratores, porque ao invés de eles terem uma reeducação, quando estão naquelas casas, que tem cada um um nome assim diferente, eles sofrem abusos, eles são torturados, entendeu? E eu acho que entram nessas casas e saem piores do que entraram, entendeu? Então, eu acho que deve haver uma grande preocupação no nosso país, e principalmente do Ministério Público, com relação a essa questão, porque as crianças e os adolescentes têm direito, o Brasil, inclusive, é signatário de vários tratados internacionais de proteção à criança, de proteção contra abuso sexual, e, no entanto, a gente vê muitas vezes que esses tratados não têm sido cumpridos como deveriam ser. Então, parabéns pela sua indicação e entendo, pelo que foi dito aqui, que o senhor é uma pessoa sensível a essas questões. Então, parabenizo outra vez e vamos passar, então, ao quarto, agora o quarto item. Assim, pois não. Palavra rápida. Queria agradecer as palavras de Vossa Excelência, amiga de um amigo, então, minha amiga. Queria agradecer também as palavras do conselheiro Mário, do conselheiro Alessandro, do conselheiro Jarbas, e, especialmente, ao conselho, ao seu colegiado, por depositar em mim esse crédito e ao qual eu tentarei me desincumbir da melhor forma e nos limites da minha força. Muito obrigado. O resultado com a eleição, vamos partir agora para a quarta eleição, que seria a Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público. Senhora Presidente, essa Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público é de uma importância ímpar para o Conselho, lembrando também que o próprio texto constitucional, no artigo 130A, elenca como uma das missões do Ministério Público, e essa menção vem, aliás, de primeiro lugar, o deselar pela autonomia do Ministério Público. E a Reservação da Autonomia do Ministério Público lida diretamente com esse escopo. Os conselheiros, na construção do já mencionado consenso, vislumbraram no nome do conselheiro Marcelo Ferra, que aqui representa o Ministério Público dos Estados, um dos seus representantes, um nome bastante talhado para o exercício da presidência dessa comissão, sua excelência, que se destacou, diga-se, na luta contra a PEC 37, em diversas outras atividades, em defesa das prerrogativas e da autonomia do Ministério Público. Então, senhora presidente, em nome dos meus colegas desse plenário, proponho a indicação do doutor Marcelo Ferra, conselheiro Marcelo Ferra, para a presidência da Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público. Então, vamos a... Ficou indicado, então... Então, ficou indicado, desculpem. Ainda não gravei os nomes todos. Conselheiro Marcelo Ferra. E o conselheiro Marcelo Ferra, alguém quer se manifestar? Eu queria me manifestar, presidente, pela indicação do conselheiro Marcelo Ferra, colega do Ministério Público do Estado, Mato Grosso, foi procurador-geral no Estado, sempre teve uma vinculação com as entidades de classe do Ministério Público, ele que sempre esteve junto ao Parlamento, definindo os interesses do Ministério Público brasileiro. Eu quero endossar as palavras já do conselheiro Mário e de todos os conselheiros, quando dá a discussão do seu nome para esse cargo. E queria aqui, mais uma vez, parabenizar o conselheiro Marcelo, esperando que nós todos depositamos ainda muita confiança no nosso colega Marcelo, porque o Ministério Público, cada vez mais, tem travado batalhas e, diria, umas batalhas muito difíceis perante o Parlamento. É uma pessoa de diálogo, uma pessoa de uma compreensão do Ministério Brasileiro, do Ministério Público brasileiro, do que está nos faltando um pouco de diálogo e de compreensão das instituições brasileiras nesse momento. Então, conselheiro Marcelo, assim, parabenizo V. Exª pela indicação e, em nome também dos demais conselheiros. Obrigado, presidente. Uma palavra para o conselheiro Marcelo. Bom, gostaria de agradecer ao colegiado as palavras do conselheiro Jefferson pela indicação. Espero honrar essa indicação do colegiado da melhor maneira possível. Acho que é um grande desafio do Conselho Nacional do Ministério Público, responsável pelo controle das atividades administrativas e financeiras do Ministério Público, mas que, obrigatoriamente, devem ser compatibilizadas com a defesa da autonomia funcional e administrativa de todos os Ministérios Públicos, já que nosso objetivo maior é único, é o fortalecimento do Ministério Público brasileiro, de modo a que possa prestar um serviço melhor à nossa sociedade. Muito obrigado. Obrigada também. Meus parabéns pela eleição. Devo dizer que esse é um dos temas mais importantes também, aliás, todos eles são, é difícil dizer qual seria, mas esse tema também do sistema prisional, isso é uma preocupação grande, aliás, desculpe, da preservação da autonomia do Ministério Público e essa questão do preservar essa autonomia dos Ministérios Públicos, acho que se nós não tivermos essa autonomia, eu acho que aí não teremos mais nada. Então, nós temos que preservar essa autonomia e recebo o seu conselheiro Marcelo Ferri, então meus votos aí de... faça uma boa gestão à frente dessa comissão. Então, declaro mais uma vez, foi... Obrigado, então, o conselheiro Marcelo Ferri, e vamos passar, então, o item 5, que agora é a eleição da Comissão do Sistema Prisional e do Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública. Senhora... Senhora Presidente, então, o Conselho também chegou à unanimidade ao nome do conselheiro Mário Luiz Bonzalha para presidir a Comissão de Sistema Prisional e o Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública. O conselheiro Mário desempenha já há dois anos a presidência dessa comissão. Devo dizer também que se desincumbiu de modo bastante profissional, dando, compatibilizando a atividade do controle externo com os mais rigorosos preceitos de direitos humanos. Sua Excelência, o conselheiro Mário, teve a oportunidade de lançar, há poucos meses, uma cartilha em que, nessa cartilha, ele fazia uma orientação muito precisa, muito pedagógica ao cidadão, de como esse cidadão manteria contato com as instituições de modo a salvaguardar os direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. Então, o colegiado chegou à unanimidade, consensualmente, ao nome de sua Excelência e é por essa razão que, em nome do colegiado, eu encaminho o nome de sua Excelência à presidência dessa comissão. Quero registrar, presidente, que o conselheiro Mário, como todos sabem, tem um mandato até o final do ano e não só por todos os predicados e o trabalho desenvolvido até agora, que é ressaltado pelo conselheiro Luiz Moreira, mas também no sentido de que sua Excelência complete pelo menos essa parte do trabalho durante esse seu mandato. Então, obviamente, que ao final do ano, com o término do mandato, nova eleição deve ser realizada, mas, nesse sentido de que sua Excelência conclua o trabalho e entregue uma obra que já é muito completa, que já realizou, é que o Conselho... Muito bem. Então, eu declaro, então, o doutor, o conselheiro Mário Gonzaga eleito para presidente dessa comissão do Sistema Prisional de Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, parabenizando, porque ele tem uma profita com a gestão. Lembrando também que ontem nós tivemos na Procuradoria do Geraldo, dos Secretários de Justiça dos Estados, inclusive quem estava sentada na mesa era a Secretária de Justiça do Estado do Paraná. É uma Procuradora de Justiça do Estado do Paraná. Ela é Secretária de Justiça, mas é do Ministério Público do Paraná. E estavam tratando exatamente... Uma das questões era essa, do sistema prisional. Então, eu só estava no início, então não sei as conclusões que esse grupo chegou, mas depois até posso ver e deve... A conselheira do Conselho Superior estava organizando esse evento e provavelmente devem ter chegado lá algumas conclusões que podem ser passadas para o nosso conselheiro Mário Gonzaga. Então, vamos para... Mário Gonzaga, que é a palavra para mais alguém, principalmente para quem foi escolhido. Mário Presidente, eu gostaria de agradecer a confiança dos meus pares pela honrosa indicação para prosseguir mais alguns meses na presidência da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública deste Conselho. Lá estamos desenvolvendo um trabalho conjunto e nesses próximos meses pela frente concluiremos alguns projetos, avançaremos outros e, sobretudo, integraremos ao trabalho da Comissão novos conselheiros que irão lá se juntar e poderão depois dar continuidade a esses trabalhos. agradeço as palavras do conselheiro Luiz Moreira, do conselheiro Jarbas. Destaco que realmente tem sido uma preocupação no âmbito dessa comissão o trabalho em torno do tema dos direitos humanos. tem sido repisado a cada encontro que fazemos e assim prosseguirá. Muito obrigado, senhora presidente. Passar então para o item 6, que é a eleição do presidente da Comissão de Planejamento Estratégico. Voltaria a palavra para o conselheiro Bonzaga. Já estou chamando de ministro. Nossa Excelência está frequentando muito o Supremo Tribunal Federal. Senhora presidente, aqui também tivemos com muita facilidade a formação de um consenso. Agora, recaindo sobre o nome do ilustre conselheiro Claudio Portela, que nesse conselho ora passa a representar o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Sua Excelência que tem uma larga folha de serviços prestados ao Ministério Público terá a oportunidade de dar continuidade ao excelente trabalho já desenvolvido no âmbito dessa mesma Comissão de Planejamento Estratégico por sua colega de Ministério Público do Distrito Federal, conselheira Cláudia Chagas, o conselheiro Cláudio Portela, ao mesmo tempo que manifestou o seu interesse pela presidência dessa comissão, contribuiu enormemente para a formação do almejado consenso no âmbito desse conselho para a indicação de todos os cargos, inclusive Corredoria Nacional, merecendo assim também, sob esse aspecto, os melhores encômios. Desse modo, Sra. Presidente, em nome do colegiado, eu submeto a apreciação com vistas à eleição para o cargo de presidente da Comissão de Planejamento Estratégico, o nome do conselheiro Cláudio Portela. Sra. Sra. Presidente, também queria aqui elogiar a indicação unânime, consensual por parte do plenário do conselheiro Cláudio Henrique Portela do Rego, um cearense, e eu estava a conversar aqui com o conselheiro Jarbas, havendo uma reunião do conselho em Minas ou no Ceará, nós teremos um coro folgado e queria aqui parabenizar o conselheiro Cláudio Portela, desejar-lhe que continue a fazer na Comissão de Planejamento Estratégico o que sua excelência tem realizado em toda a sua carreira, que é sinal certo de que se desincubrirá com brilho dos trabalhos na comissão. Eu também quero parabenizar o conselheiro Cláudio, ele que é oriundo do Ministério do Distrito Federal e Territórios, tem um trabalho prestado na Escola Superior do Ministério Público da União e voltarei a me manifestar sobre a pessoa do doutor Cláudio por um importante gesto de grandeza com este conselho e eu sei que o doutor Cláudio veio para o conselho para somar, para somar e essa é a disposição dele de muito trabalho e eu espero doutor Cláudio que dentro da excelência encontre um ambiente fértil para propagar as ideias que vossa excelência traz de construção de um Ministério Público brasileiro melhor. Presidente, aproveitar aqui também, parece que os mais antigos estão monopolizando aqui o microfone, mas não é bem isso, é porque nós já assistimos um filme, estamos assistindo um novo filme, mas tudo tem muitas ligações e eu quero também cumprimentar o conselheiro Cláudio Portela, uma das tarefas mais fáceis substituir a conselheira Cláudia Chagas, mas ainda bem que veio para substituir a pessoa do mesmo nível, da mesma dedicação à instituição e registrar um ponto já da passagem desse início do conselheiro Cláudio que mostra a sua sabedoria, a sua inteligência, que foi a manutenção de alguns dos auxiliares da comissão, que são pessoas que realmente conhecem, se dedicam e têm feito um trabalho extraordinário. Eu acho que uma das qualidades é ousar, mas a outra também saber manter o que é bom. Então, sua excelência terá um trabalho extraordinário pela frente, uma das missões mais complexas, mais difíceis, mais trabalhosas, mas, como disse sua excelência o conselheiro Cláudio Portela, ele veio aqui e foi para trabalhar. Então, nada melhor do que essa difícil comissão, complexa comissão, mas eu tenho certeza que sua excelência estará muito bem acompanhada de toda a equipe do conselho, competente e dos seus assessores. Uma palavra ao conselheiro, Cláudio. Muito obrigado, excelência. Agradecer aos novos conselheiros que falaram a meu respeito, falaram mais do que eu mereço e dizer ao conselheiro Jarbas que a inteligência e a prudência indicam que o melhor remédio para iniciar é a experiência e a experiência dos que estão na comissão, dos membros auxiliares que estão na comissão é um fator importante até para que se possa desenvolver, continuar o trabalho de forma eficiente, sempre em prol do Ministério Público e ressaltar que o futuro do Ministério Público tem que passar pelo planejamento estratégico. O planejamento na guerra é feito de maneira essencial, se não o fizer, perde-se a guerra e na guerra que nós travamos em defesa da sociedade, em defesa do país, nós precisamos que o Ministério Público também venha a se apresentar de forma planejada pensando no futuro. Agradeço ao conselheiro Luiz Moreira pelas palavras, conselheiro Jefferson, conselheiro Mário e dizer que nós estamos exatamente para desenvolver o trabalho que a doutora Cláudia iniciou, um trabalho fantástico e que vou me desdobrar o máximo possível para substituí-la à altura do que o Conselho merece. Muito obrigado. Parabéns pela escolha do conselheiro Cláudia. Essa questão do planejamento estratégico é uma questão que agora o Ministério Público está conseguindo fazer realmente esse planejamento estratégico e tem servido inclusive para fazer o orçamento porque nós não tínhamos todas as vezes que eram apresentadas no nosso Conselho Superior a proposta orçamentária e eu perguntava assim mas quais são os projetos quais os objetivos o que é isso e eles nunca falaram nós precisamos de um planejamento estratégico sempre falava isso em todas as reuniões que era uma vez por ano essas reuniões de aprovação da proposta mas finalmente eu vejo agora no Ministério Público também penso que nos Ministérios Públicos também estaduais deve estar havendo isso mas no Ministério Público Federal isso já é uma realidade e no nosso último agora na última vez que nós fizemos essa aprovação da proposta orçamentária isso já esteve assim bem posto entendeu então a gente sabia exatamente em que que nós estávamos votando e por que que estávamos votando assim então meus parabéns que o Ministério tenha também uma preocupação aqui no Conselho Nacional e para repassar isso tudo aos demais Ministérios Públicos do Brasil então vamos passar agora então declaro também eleito Conselheiro Cláudio Portela nessa comissão vamos passar o sétimo que é a Comissão de Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência Senhora Presidente também aqui como fruto do memorável consenso que chegou este colegiado emergiu o nome do conselheiro do iminente conselheiro Esdras Dantas que aqui representa a ordem dos advogados do Brasil para a presidência desta relevante comissão de Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência sua excelência que já no âmbito da ordem dos advogados do Brasil do Conselho Federal desenvolve trabalho sobre essa mesma temática essa comissão devo dizer vinha sendo presidida pelo iminente conselheiro Fabiano Silveira e está a volta com projetos importantes como o de estabelecimento de um mecanismo de consulta ágil de jurisprudência deste conselho essa tarefa eminente conselheiro Esdras dá maior importância porque a existência de um mecanismo eficiente de busca de jurisprudência garante a preservação da memória das decisões deste conselho e com certeza enaltece a importância de seus julgados o conselheiro Edras Dantas não tenho dúvida nenhuma em sendo aclamado pelos seus pares como tenho certeza que o será fará um trabalho da mais alta relevância no âmbito dessa comissão senhora presidente daí propõe em nome do plenário o nome de sua excelência para a presidência da mencionada comissão senhora presidente o conselheiro Ezra Dantas além de representar a sociedade nesse conselho e indicado que é pela ordem dos advogados do Brasil de todos sabidos sobretudo aqueles que moram em Brasília e conhecem Brasília e o meio jurídico da capital que o doutor Ezra é o homem do currículo invejável sendo presidente da ordem dos advogados do Distrito Federal ocupando funções do próprio Judiciário por meio de mandatos e sua excelência veio para cá trazer além da sua presença agradabilíssima a experiência a vivência as posições ponderadas sempre das advogadas do Brasil e certamente enriquecerá não só o plenário mas cada um de nós e também na própria OAB sua excelência exerceu essa função conhece o parlamento é conhecido pelo parlamento e para nós que integramos o Ministério Público pela representação da instituição é muito importante quando nós temos um colega que não é oriundo da instituição numa função dessa de representação dos interesses da sociedade obviamente do Ministério Público no Congresso Nacional então eu creio que além da escolha a indicação é ser também uma homenagem aos advogados mas mais do que isso há um grande notável jurista e um homem que durante toda a sua carreira se dedicou à construção das instituições notadamente da OAB então eu acredito que muitos aqui o conhecem o conselheiro Gesso foi colega de faculdade e todos que moram em Brasília sabem bem do que eu estou falando acredito que isso dá muito mais inclusive envergadura às manifestações do Conselho ao chegar no Congresso Nacional pelas mãos do conselheiro Ezra Dantas presidente eu queria também manifestar a satisfação de ter o conselheiro Ezra Dantas aqui nesse conselho presidente da OAB doutor Marcos nos comunicou a indicação da OAB que seria o doutor Ezra para nós já foi um motivo de muita alegria pela pessoa que é o doutor Ezra nós conhecemos fomos colegas de faculdade eu doutor Ezra minha esposa todos fomos colegas de faculdade conheço o doutor Ezra desde aquele tempo como advogado de uma forma que doutor Ezra aqui eu quero renovação deste é do nosso companheirismo e eu espero uma boa que é vossa excelência ver ele para juntar a todos nós e aqui trabalhar sempre pensando na grandeza do Ministério Público Brasileiro muito obrigado só acrescentar se é que é possível acrescentar que o professor Ezra tem 34 anos de magistério de magistério no Distrito Federal e só isso já o habilitaria de sobra para que desculpe eu ter falado isso professor porque senão vão fazer as contas e achar que o senhor tem mais idade do que o senhor o senhor teria mais idade do que o senhor tem é porque ele começou a lecionar quase com 8 9 anos de idade por isso mais ou menos essa diferença dizer que é uma honra trabalhar com o senhor e pedir ao senhor autorização para que eu possa auxiliá-lo nesta comissão senhora presidente eu queria inicialmente parabenizar a vossa excelência por esse cargo que está conduzindo do Ministério Público a nível nacional ainda que interinamente e também a honra de ter aqui a presença de vossa excelência presidindo este colegiado nesta sessão histórica para mim do Conselho Nacional do Ministério Público eu inicialmente eu quero agradecer aos meus pares a honra de ter sido lembrado para ocupar essa comissão de fato eu tenho uma intimidade gosto muito desse tema acho que posso contribuir para que os interesses do Ministério Público sejam bem acolhidos na casa da casa legislativa no Senado na Câmara dos Deputados e também dizer que tudo farei para exercer a função tão bem exercida pelo Conselheiro Fabiano nessa comissão e procurar dar o máximo para que eu possa realmente não decepcionar esse Conselho mas eu queria também não poderia deixar de fazê-lo agradecer esse Conselheiro especial que nós temos aqui o Dr. Jal foi o primeiro Conselheiro com que mantive contato nesta casa levado pelo Conselheiro Almino que me recebeu de braços abertos em seu gabinete muito antes acho que no dia seguinte de ter sido escolhido pelo Conselho Federal da Ordem para compor este colegiado queria agradecer sempre essa forma lana essa forma cordial e gentil com que Vossa Excelência me tratou desde o primeiro dia falar do Dr. Jefferson é também muito fácil porque o Dr. Jefferson é um garimpeiro de amizades o Dr. Jefferson é um homem que ele consegue conviver com muita harmonia com seus pares e eu que tenho a honra de ter sido calouro dele embora pareça o contrário mas ele já na faculdade já exercia uma grande liderança ele e a Dra. Sorad sua esposa e eu me senti muito feliz em reencontrá-lo aqui nesta casa ele que foi procurador-geral do Ministério Público do Trabalho e que já deixou a sua seu nome lançado com tinta indelésio no Ministério Público do Trabalho eu queria também agradecer ao Dr. Claudio ele que é meu companheiro aqui de unidade de federação e já está aceito eu já ia convidar não só a Vossa Excelência mas eu quero convidar cada um dos senhores conselheiros para me ajudarem nessa jornada sei que não não vou poder realizar um trabalho sozinho tenho certeza que com a ajuda de vocês iremos realizar um bom trabalho a experiência do conselheiro Luiz Moreira que é oriundo daquela casa de uma das casas legislativas acho que tem muito a contribuir não só com a sua experiência aqui no colegiado mas também sua própria experiência de vida e eu não poderia por fim deixar de agradecer a generosidade das palavras do conselheiro Mário Gonzáglia que ao anunciar o meu nome como um dos candidato a essa comissão o fez de forma muito gentil elegante eu queria agradecer a Vossa Excelência e dizer que estarei sempre à sua disposição aqui não só na comissão mas também no colegiado muito obrigado presidente desculpa ter me alongado um pouco mas é momento de agradecer a todos em especial a todos aqueles que como eu estão ingressando nesta casa e que vou precisar muito da colaboração de todos muito obrigado parabenizo o conselheiro pela e agradeço também as amáveis palavras que também acho que não tem quem não conheça o conselheiro aqui a Esdras Dantas em Brasília que é um advogado que teve na presidência da OAB teve na caixa de assistência professor então com muito prazer que aqui eu vejo essa esse cargo de conselheiro inclusive porque eu penso que quando foi desenhado esse modelo de conselho eu achei que foi realmente muito importante que tivesse um representante da OAB porque a OAB finalmente é aquilo que a nossa constituição diz ele exerce uma função essencial à justiça então eu acho que aqui a OAB representada neste conselho também vai exercer uma função essencial neste conselho que é um conselho do Ministério Público mas que nós temos que ter aqui essa representação ainda mais que é o representante da OAB que também participou de vários cargos lá dentro da OAB então muito obrigada e declaro então eleito o conselheiro Esdras Danta para presidente da comissão que antes enunciei agora vamos passar ao oitavo que é a eleição de presidente da comissão de defesa dos direitos fundamentais das mais importantes aqui dos direitos fundamentais se não a mais importante que os outros me perdoem quem é quem senhora presidente estou certa ou estou errada conselheiro bonsagnes é muito importante essa comissão muito importante sem dúvida senhora presidente aqui também surgiu um nome de consenso nome de um ilustre conselheiro sempre sorridente muito benquisto por todos os seus colegas conselheiro Jarbas Soares Júnior que foi aliás o autor da proposta que resultou na criação dessa comissão no âmbito desse CNP é a comissão mais recente que temos e que tem um papel relevantíssimo lida com a temática dos direitos fundamentais no âmbito do ministério público exercendo uma função de buscar o aprimoramento da atuação do ministério público no campo da defesa dos erros fundamentais o conselheiro Jarbas Soares Júnior sempre teve o seu nome muito destacadamente ligado ao das causas relacionadas ao meio ambiente que é um dos temas versados no âmbito dessa comissão e sua excelência durante o período que já vem exercendo a presidência dessa comissão tem se destacado na realização de eventos importantes de reuniões com membros de ministério público divididos por grupos temáticos expertos nas respectivas áreas de atuação e que tem se entusiasmado com o projeto dessa comissão digo isso a partir até do conhecimento direto de alguns que tem participado dessa maneira é com grande satisfação senhora presidente que em nome do colegiado eu lanço aqui o nome do iminente conselheiro Jarbas Soares Júnior para a presidência da comissão de direitos fundamentais vale dizer para permanecer por mais um mandato na presidência dessa relevantíssima comissão palavra o conselheiro Luiz Moreno senhora presidente conselheiro Jarbas Soares é conselheiro reconduzido ex-procurador geral do ministério público de Minas Gerais por dois mandatos é um homem como disse o conselheiro Mário Bonzalha que associou a sua carreira as melhores causas do ministério público conselheiro Jarbas também acaba de se nessa reunião passa a ocupar também a coordenação do fórum das articulações das ações do ministério público para a copa do mundo então conselheiro Jarbas vossa excelência que é o fundador é o autor da proposta de criação da comissão de direitos fundamentais como disse a presidente Helenita uma das comissões mais importantes desse conselho que vossa excelência é o fundador e é com muita satisfação que eu renovo os votos de sucesso e brilhantismo na condução dos trabalhos dessa comissão mais alguém de direitos pode ter a palavra dante eu sem querer monopolizar eu acho que eu já falei demais mas eu queria que reafirmar as palavras do conselheiro Luiz Moreira e que também fala em nome dos colegas do conselho decorrência de um trabalho já realizado e que se busca de uma forma consensual perante o ministério público brasileiro um trabalho específico na área de direitos fundamentais isso é muito importante porque traz também uma nova configuração às atividades deste conselho sempre se há uma uma crítica a este conselho de que nós nos transformamos em uma grande corrigidoria não é verdade pelos projetos pelas comissões pelo trabalho desenvolvido mas também nunca descuidamos do que determina a constituição brasileira com referência com referência a um órgão de controle disciplinar e administrativo dos ministérios públicos brasileiros portanto é mais uma vez motivo de para todos nós de regozijo pela assunção do conselheiro Jarbas a essa importante comissão caros colegas aqui antes era senhoras conselheiras senhores conselheiros agora é só senhora presidente senhores conselheiros porque para as mulheres resta a comissão de direitos fundamentais que tem um grupo exatamente relacionados aos direitos da mulher a comissão foi instalada dia 3 de abril está sendo organizada formatada por grupos temáticos como disse aqui o conselheiro Mário algumas das áreas a partir de uma pesquisa nacional que foi feita pelo conselho nacional do ministério público e também com base das informações escolhidas na classe no planejamento estratégico foram definidos alguns grupos eu não vou aqui entrar nesse ponto mas todos muitos ligados com a temática social e associada pelo menos nós estamos buscando a harmonização com os programas do governo federal para dentro do possível para ações comuns porque afinal todas essas áreas do governo federal tem programas muito interessantes a cada grupo ele é composto com um membro do ministério público do trabalho um membro do ministério público federal dois a três dos estados quando há pertinência temática com o ministério público militar também os programas já estão sendo concluídos neste mês eu acredito que a partir do final de setembro e outubro nós teremos já ações objetivas e dentro da lógica que foi construída sempre buscando assuntos que nós possamos quantificar não necessariamente mas prioritariamente possamos quantificar porque o conselho também precisa de apresentar resultados para a sociedade do que foi interfeito o ministério público em todo o Brasil então eu fico muito lisonjeado pela confiança dos meus colegas e dar continuidade a esse projeto realmente é necessário me sinto uma parte mais de gerente disso tudo as decisões os projetos as ações vão ficar sob responsabilidade dos colegas e obviamente eu também acredito que no futuro conselheiro Mário no futuro não muito próximo mas no futuro o conselho vai estar com essa comissão desmembrada e trabalhando em cada tema porque as questões relacionadas por exemplo controle administrativo e financeiro eu acho que isso terão já estarão equalizadas hoje praticamente não tem mais razão de ser do início e as matérias vão acabar ficando para o plenário de algumas comissões vão acabar ficando para o plenário e esse material humano que não pode crescer eu acredito que o conselho não deva daqui a pouco ter o anexo do conselho o anexo do anexo nós vamos estar aqui trabalhando com o que nós temos os recursos humanos vão se voltar para projetos nacionais do Ministério Público em cada área então eu agradeço muito o que eu sei da razão da amizade das palavras do conselheiro Mário do conselheiro Luiz do conselheiro Gesso e sei que aqui nesse plenário eu conto com os amigos e aqui especialmente com o voto de vossa excelência de confiança que eu já conheço há muito tempo e como membro do Ministério Público fico muito orgulhoso de vê-la nesse momento dirigindo o Ministério Público da União e não sei se ele se lembra mas eu sou uma das signatárias quando foi fundada a Abrampa meu nome estava lá na lista dos que fundaram aquela associação que o grande líder dessa associação do meio ambiente exatamente foi o conselheiro Jarbas e conselheiro Jarbas até eu fiz uma pergunta aqui ao nosso secretário-geral porque nós temos no Ministério Público Federal a figura do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão e perguntei se no Ministério Público Estadual teria também alguém ocupando esse cargo mas ele falou que não que nos Ministérios Públicos Estaduais não tem porque é um órgão também em que cabe essa defesa dos Direitos Fundamentais e talvez possa servir assim de mote por algum dos seus trabalhos e alguma das suas ideias com relação a estruturar essa comissão Presidente eu até acho o seguinte que desse nosso compromisso com o breve que é uma sistemática aqui do Conselho pelo menos tentarmos ser o mais resumidamente possível eu acabei de me omitindo da informação a comissão os grupos são formados os colegas indicados o do Ministério Público Federal é indicado pela Procuradoria Federal dos Direitos Cidadãos então são pessoas que estão lá com o Pela e Cá exatamente também para nós harmonizarmos as nossas ações e não haver um contraponto alguma coisa nesse sentido e no campo do Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal e do próprio Ministério Público do Trabalho ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais e existe um grupo nacional de direitos humanos muito interessante com muitas ações articuladas em âmbito nacional que os colegas que compõem esses grupos temáticos aqui também estão nos grupos lá dos Ministérios Públicos dos Estados do Trabalho Militar então o objetivo nosso não é ao contrário criar uma ação do Conselho mas harmonizar agora só para registrar finalmente que nós temos como eu disse aqui na instalação nós temos que ser uma espécie de algodão em cristais mas o Conselho não pode abrir mão de projetos nacionais então com base no princípio da eficiência nós vamos avançando com muito jeito construindo um projeto nacional mas sem ferir autonomia independência funcional o que seja mas eu acho isso aqui foi decidido pelo plenário discutido nós temos que ter um projeto nacional porque o Conselho não pode virar um órgão em si mesmo um órgão burocrático que gira em torno de questiúnculos internas então essa é a grande é uma porta que o Conselho abriu para a sociedade e lembrando aqui não queria me alugar sobre esse assunto que os movimentos sociais participam de cada grupo apresentando sugestões e também influenciando nas decisões dos conselhos então os grupos organizados os movimentos sociais organizados têm participado aqui dentro do nosso Conselho obrigado muito obrigada então então tem claro o momento você vai para a presidente da comissão de defesa dos direitos fundamentais senhora presidente antes de passarmos a análise do próximo item eu gostaria de primeiramente cumprimentá-la subprocuradora-geral doutora Helenita Scioli no exercício da presidência deste conselho cumprimentar o secretário doutor José Adesso Leite Sampaio cumprimentar os nobres e demais colegas conselheiros aos presentes neste recinto dizer que eu estou numa posição muito confortável porque proclamados os resultados das eleições das sete comissões permanentes as comissões já foram definidas falta agora o representante do Enasp e o Corregedor Nacional mas as comissões propriamente falando já foram definidas eu gostaria de destacar excelências sobretudo porque não estou presidindo nenhuma das comissões mas honradamente e com muita felicidade eu participei desta eleição e me sinto particularmente envolvido numa atmosfera de muita disposição de trabalho que eu vejo antevejo em todos aqueles que se candidataram a dar continuidade aos trabalhos ou começar uma nova etapa como é o caso do Cláudio do Marcelo enfim que estão assumindo novas trincheiras doutor Jefferson que vai ter um novo desafio mas dizer da minha satisfação e eu gostaria de ter o dom da ubiquidade para poder de alguma forma me credenciar a atuar em cada uma dessas comissões mas particularmente falando já até disse ao doutor Mário que gostaria de integrar a comissão do sistema prisional controle externo da segurança pública com a qual pelo menos por agora eu mais me afinizo embora de fato a de direitos fundamentais talvez seja a joia da coroa no certo sentido porque atinge a todos indistintamente mas com toda certeza cada uma aqui tem uma relevância singular uma relevância ímpar e particularmente eu me sinto feliz senhora presidente de ter iniciado já uma discussão e ter obtido a simpatia dos meus pares em relação a uma comissão permanente que eu acho que tem que ser permanente e que não consta aqui do rol do nosso regimento mas eu quero crer que nós tenhamos que ter a convicção e a coerência de fazermos a lição dever de casa e o exemplo tem que partir do conselho deste conselhão deste conselho nacional do mistério público no sentido de nós nos concitarmos a refletir em torno da criação de uma comissão voltada para a preservação da memória histórica e institucional naturalmente com ênfase na preservação do patrimônio histórico cultural paisagístico indígena turístico enfim e outros aspectos que a todos eu tenho certeza causa uma preocupação muito grande mas esse é um tema que nós vamos deixar para outra ocasião eu só queria deixar registrado essa minha convicção de que temos que ter uma oitava comissão sem prejuízo de termos que fazer uma reestruturação e sem querer gerar qualquer inchaço nesse conselho nacional mas essa definitivamente quem não tem memória não pode querer ter futuro então eu penso que os colegas já tenho conversado e já tem de certa forma manifestado uma simpatia pela proposta e eu já estou trabalhando nessa proposta a partir do gabinete mas queria dizer aos recém-eleitos que estamos aqui para ombriar para dar total e pleno apoio e em relação àqueles que eu eventualmente não possa participar da comissão eu não deixarei de estar ali também conversando atuando e dando o meu contributo porque eu quero crer que os senhores estão com a missão muito espinhosa mas certamente é isso que o nosso Estado Democrático de Direito precisa desses homens valorosos desses profissionais que descolam que abraçam a causa que assumem as responsabilidades e por isso é que eu me sinto honrado de estar estreando hoje neste conselho com esta disposição de trabalho obrigado e que vossa excelência tenha um trânsito muito bem sucedido na presidência do Conselho Superior do Ministério Público Federal vossa excelência que tem muita história para contar a todos nós obrigado gostei das suas palavras porque integro uma câmara que é a do meio ambiente e do patrimônio cultural e vejo também assim porque um país sem memória esse país não tem futuro então eu gostei das suas palavras e eu acho que nós deveríamos registrar essa sugestão do conselheiro e lute por ela para que seja aprovada e que se crie realmente mais esta comissão então agora nós passaríamos a escolha do representante do CNMP na Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública que é o Enasp senhora presidente se impõe não a Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública que Enasp foi resulta da comunhão de atuação de três órgãos distintos o Ministério da Justiça o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça eu lembro-me estava lá presente quando o lançamento da Enasp uma solenidade que contou com a presença do Procurador-Geral da República do Ministro da Justiça e do então Presidente do Supremo do Tribunal Federal se a memória não me falha foi em 2010 e até acompanhei inicialmente os trabalhos da comissão juntamente com a Conselheira Thais Ferraz que depois foi indicada por este Conselho para representá-lo junto a Enasp e nós Conselheiros discutindo o nome daquele que deveria ser indicado para dar continuidade ao trabalho da iminente Conselheira da Ilustre Conselheira Thais Ferraz chegamos consensualmente ao nome do ilustre Conselheiro Alexandre Saliba que aqui representa a magistratura ele sua excelência que também é exemplo da Conselheira Thais é magistrado federal na área da terceira região tendo já atuado no estado de Mato Grosso do Sul assim como em São Paulo onde hoje exerce a jurisdição com uma marcante experiência na área criminal e com os temas afetos à estratégia nacional de justiça e segurança pública tenho certeza de que sua excelência desenvolverá lá junto a essa essa comunhão de esforços a Enasp um trabalho bastante profícuo em nome do Ministério Público há muito que se fazer o Ministério Público o CNMP colaborou ativamente nos trabalhos da Enasp sendo coordenador da meta relacionada ao aumento da eficiência na perseguição penal aos crimes de homicídio um esforço muito grande foi feito está em andamento ainda e há muito trabalho a ser enfrentado e a necessidade de muita interlocução com órgãos externos ao Ministério Público com a própria polícia com o judiciário com o Ministério da Justiça e não há dúvida nenhuma de que o ilustre juiz federal Alexandre Saliba representará brilhantemente o CNMP razão pela qual em nome do colegiado senhora presidente faça uma indicação formal de sua excelência eu gostaria de endossar aqui as palavras do conselheiro Mário Bonsaglia e dizer da importância da participação do conselheiro Alexandre Saliba neste órgão neste Enasp que é um órgão realmente integrado pelo Ministério da Justiça pelo Conselho Nacional de Justiça pelo Conselho Nacional do Ministério Público e que realmente tem sido feito um trabalho realmente de aproximação a esses órgãos é importante que nessas ações de estratégia realmente o Ministério Público também seja ouvido então acredito que realmente um magistrado teria condições realmente de conseguir aproximar melhor o CNMP do CNJ com relação a essa questão foi ressaltado já pelo conselheiro Mário a experiência do Alexandre Saliba na área criminal ele foi também juiz e instrutor no Supremo Tribunal Federal e é um colega que hoje como juiz federal da terceira região mas também teve uma passagem pela justiça estadual do estado do Mato Grosso do Sul então teve a experiência de conviver tanto com colegas do Ministério Público dos Estados como do Ministério Público da União compreende as dificuldades e tenho certeza que representará muito bem o Conselho Nacional do Ministério Público na Inasp Senhora Presidente eu queria também enaltecer e falar sobre o doutor Alexandre Saliba principalmente em relação ao que o colega Tramuzes falou em relação ao currículo dele que é talhado para o exercício desse mistério sem esquecer dessa característica que há poucos dias eu conheci que é essa tranquilidade e de lidar de falar de discutir que é muito importante principalmente em órgãos que nós precisamos manter diálogo o ímpeto ele é contrário as características das pessoas que participam desse tipo de órgão em que o debate tem que existir mas de forma salutar e além disso eu não poderia deixar de registrar a iniciativa e a colocação do Conselheiro Luiz Moreira que no dia que nós discutimos as presidências das comissões ele fez questão de frisar a importância da indicação do nome de um conselheiro para essa função eu não tinha conhecimento nós temos um representante do CNMP não é Nasp não conheço não sei das características não posso falar mas a questão levantada pelo Conselheiro Luiz Moreira da necessidade de nós termos um conselheiro atuando na função de conselheiro no Enasp ela é de suma importância e nós precisamos sempre preservar isso se nós não utilizarmos a parcela de poder conferida a este Conselho alguém vai utilizar então é necessário e interessante deixar registrado aqui o Conselheiro Luiz Moreira a sua intervenção no momento em relação a esse fato apoiar o relator e os votos seguintes vou falar para o Conselheiro Saliba boa tarde doutora Elenita Scioli cumprimento vossa excelência pela assunção recente ao cargo de procuradora geral da república ainda que por um breve período desejando uma profícua experiência nesse tão nobre cargo de nossa república agradeço as palavras que me foram dirigidas pelo Conselheiro Mário Bonsalha pelo meu amigo Alessandro Assad Cláudio Portela Jarbas enfim todos os colegas essa essa estratégia nacional de justiça e segurança pública Enasp junto com a estratégia nacional de combate à corrupção e lavagem de ativos demonstra o acerto da nossa sociedade que já vai amadurecendo e se preocupa com o combate realmente a todos os organismos criminosos que nós temos em nosso país recentemente foi promulgada uma lei que está na vacácio legis que finalmente tipificou as organizações criminosas e eu tenho absoluta certeza que no futuro breve teremos aí questões ligadas à infiltração de agentes nessas organizações uma vez que foi detalhado a MIUD esse instituto como também do colaborador colaboração premiada e certamente o papel do Conselho Nacional do Ministério Público em encontros visando o aperfeiçoamento da legislação é uma tarefa que vai ser representada aqui bem representada pelo Conselheiro Esdras e pela Enasp e eu como representante aqui do Conselho teremos aí muito trabalho pela frente e eu espero estar à altura da importância e das exigências que o cargo que ora aceito com muito prazer e agradeço mais uma vez a confiança de todos os colegas em votar no meu nome para essa importante missão obrigado senaspe né para participar dessa estratégia e também eu quero aproveito para dizer também e agradecer as amáveis palavras e para dizer ao conselheiro que quando participar dessa senaspe lembrar se precisar de recursos eu participei quatro anos também de um fundo gestor do Conselho Nacional de Segurança Pública e é muito dinheiro que tem esse fundo entendeu e talvez essa questão da estratégia possa direcionar melhor esses fundos que são distribuídos em todo o território nacional e por isso que eu estou lembrando que tem esse esse conselho também do fundo gestor assim nós vamos passar para aquele primeiro item que deixamos para trás que é a questão da eleição do Corregedor Nacional do Ministério Público e me parece que a eleição aqui estão me dizendo que a eleição é secreta esse conselho faz eleição secreta é? a única eleição secreta mas isso é previsto no regimento interno está previsto no regimento interno mas não estava vedado porque nós também tínhamos uma eleição lá que era secreta e disse que não podia mais ver eu até assim abriria mão assim até porque o secreto é mas é previsão constitucional fala que o conselheiro tem previsão constitucional não é regimental mas assim eu não tenho nenhuma oposição eu acho que é para preservar os conselheiros nada impede que os conselheiros optem por outro sistema mas a nós vamos cumprir a formalidade eu só queria saber se era eleição secreta mesmo mas nós vamos cumprir a formalidade os senhores vão votar e nós temos aqui uma cédula que vai ser distribuída mas antes eu gostaria de perguntar se tem candidatos também é secreto os candidatos são secretos ou não senhora presidente desculpe a descontração mas tem candidatos senhora presidente veja eu gostaria de exemplo do que fiz anteriormente com as sugestões de nomes para as presidências das comissões de dizer que há também com relação a esse tão relevante cargo na estrutura do conselho nacional do ministério público a de congelador nacional há um consenso no colegiado que recai sobre o nome do eminente conselheiro Alessandro Tramujas que aqui representa juntamente com o conselheiro Jabba Soares Júnior e com o conselheiro Marcelo Ferra representa os ministérios públicos estaduais sua excelência que vem de ser reconduzido para um segundo mandato e que já no seu primeiro mandato mostrou mostrou-se um conselheiro bastante atuante bastante preocupado com o cumprimento das missões da missão constitucional deste conselho tendo em vista o aprimoramento do ministério público e também o controle o controle externo das atividades do ministério público seja no plano administrativo seja no plano disciplinar sua excelência reúne indubitosamente todos os predicados para o exercício desse relevantíssimo cargo já foi sua excelência procurador-geral de justiça do estado de Roraima onde também exerceu já as funções de corregedor geral tem uma atuação bastante destacada há mais de 20 anos exerce as funções de membro do ministério público e antes disso foi também servidor do ministério público enfim um homem vocacionado para a atividade ministerial e que merecidamente foi conduzido a esse conselho e que mostra-se sem dúvida nenhuma um nome talhado para o exercício do cargo lembrando que conforme previsão constitucional podem concorrer ao cargo de corredor nacional apenas aqueles que vêm oriundos do próprio ministério público então sem prejuízo da votação secreta até para que não haja nenhuma contestação senhora presidente eu gostaria aqui de expressar a existência de um consenso em nome do ilustre conselheiro Alessandro Tramujas pode dispensar ou não? não, não é? informar bem, mas nós vamos conselheiro Jefferson ah, vai falar depois eu falar para o conselheiro Jefferson pela ordem depois o conselheiro Luiz Moreira eu queria aqui também também o conselheiro Jarbas encaminhar da mesma forma do que o conselheiro Jarbas é, conselheiro Mário Gonçalha o nome do doutor Alessandro Tramujas faria um acréscimo das palavras aqui já mencionadas pelo pelo conselheiro Mário no sentido de que foi o conselheiro Alessandro nos acompanhou em todas as inspeções realizadas pelo conselho nacional do ministério público nas unidades da federação onde inspecionamos os ministérios públicos estaduais e da união eu sei que ele dará continuidade a esse trabalho que é essencial para o conselho nacional é o momento eu diria assim que externamente nos estados se registra a presença do conselho nacional quando das inspeções e eu tenho certeza que com o conselheiro Alessandro essa missão será tratada com muito mais maestria ele que é oriundo do ministério público estadual tem um amplo conhecimento dos diversos ministérios públicos nós convivemos aí com cinco Brasis são ministérios públicos de distintas características é preciso compreender este ministério público brasileiro a nível nacional há ministérios públicos com um grau de dificuldade muito grande outros que já estão eu diria assim num nível de aperfeiçoamento muito mais eu diria de ascensão do que na média então é preciso verificar todas essas situações não pode haver tratamento do ministério público às vezes muito menor e com maior dificuldade de um ministério público mais avançado com estrutura com recurso com orçamento é preciso essa compreensão o ministério público brasileiro nós precisamos ver quando se fala em ministério público brasileiro todas essas situações do norte do brasil que sequer temos banda larga para as outras situações de servidores de cargos e de diria assim até de estrutura física mesmo dos membros do ministério público esses colegas aguerridos que tive contato de manter de ter estar pessoalmente com eles em diversos estados nas fronteiras desse brasil e ver o grau de dificuldade que é o trabalho desses colegas que lá estão então o conselheiro alessandro reúne todas essas condições para ser eleito por nós como corregedor do ministério público nacional passaria então agradeço as palavras a presidente só me permite eu gostaria de complementar o que eu disse destacando a atuação brilhante que teve a frente da colegia nacional o eminente conselheiro Jefferson Coelho sabemos o quanto é trabalhoso o exercício desse cargo sua excelência dedicou-se com bastante afinco e deu prosseguimento a uma das maiores empreitadas desse conselho que é a realização das inspeções fez inspeções em diversas unidades da federação essas inspeções são trabalhosas no entanto sua excelência não se intimidou em momento algum dedicou-se profundamente a compreensão das realidades locais e apresentou na última sessão relatórios de inspeção com relação a quase todas as inspeções realizadas e a sua atuação marcante à frente da caujeteria o seu empenho a sua preocupação com as inspeções tudo isso merece ser nesse momento ressaltado elogiado e devidamente registrado nos anais desse conselho senhora presidente essa complementação que eu gostaria de fazer eu aproveito bem antes de passar a palavra para dois conselheiros que já pediram aí pela ordem mas é que como bem lembrado pelo conselheiro bonzagre desculpe que é colega do ministério já ia chamá-lo de bonzagre pelo conselheiro bonzagre dizer também que acompanhei esse trabalho do conselheiro Jefferson como corregidor geral inclusive participei de algumas sindicâncias uma terrível e do trabalho o empenho que ele teve nessa correição e como trabalhou bem e eu acho que o conselheiro merece todas as loas o conselheiro Jefferson com relação ao trabalho por ele realizado e com essas palavras eu passo então agora a palavra ao conselheiro Luiz Moreira senhora presidente senhora presidenta queria aqui cumprimentar o conselheiro Mário mas especialmente o conselheiro Jefferson que passa a corregidoria para o eminente conselheiro Alessandro Tramujas Tramujas uma das melhores pessoas que eu conheci aqui neste conselho trata-se de uma justiça a condução de sua excelência a corregidoria nacional que se faz ao ministério público brasileiro senhora presidente eu fui muito crítico muito crítico ao trabalho das inspeções que eram realizadas eu chamava conselheiro Jefferson não claro na constância de vossa excelência conselheiro Jefferson na corregidoria mas eu chamava as inspeções de expedições civilizatórias era como se o conselho nacional sediado em Brasília quando se dirigia a lugares distantes a ministérios públicos carentes a ministérios públicos que por conta de uma deficiência orçamentária para para qual aquele ministério público não contribuía ele tivesse aqui de ser exposto no conselho eu diria até ridicularizado então a condução a eleição em breve de sua excelência o conselheiro alessandro tramurras assad realiza um encontro do conselho com o ministério público saiba vossa excelência conselheiro alessandro que foi servidor do ministério público promotor de justiça é procurador de justiça foi corregedor de justiça procurador geral de justiça que é com muita satisfação que eu vejo a condução de vossa excelência a corregidoria nacional vossa excelência representa que a região norte já era representada pelo conselheiro jefferson mas o conselheiro jefferson é do ministério público do trabalho vossa excelência como membro do ministério público de roraima assumir o mais importante cargo do ministério público brasileiro possível ao membro do ministério público dos estados eu me refiro ao conselheiro Jarbas em âmbito nacional sem desmerecer claro os postos de outro ente da federação que é o estado mas o cargo nacional mais importante vossa excelência conselheiro alessandro será em breve tenho certeza conduzido a unanimidade então queira que dizer a vossa excelência que a região norte do brasil tão esquecida como bem lembrou o conselheiro jefferson sem sem banda larga tem em vossa excelência a realização de um projeto de reconhecimento é com essas palavras que eu desejo a vossa excelência que é meu amigo pessoal que desempenhe com o brilho habitual de vossa excelência sem mais nem menos essa importante missão com a palavra do conselheiro obrigado senhor presidente eu sinto e é esse momento mais solene desculpe todos nós presidentes de comissão mas importante dessa sessão a eleição do corregedor nacional e me desculpe uma certa descontração no momento solene eu com a eleição do conselheiro Alessandra Mujas eu quebrei duas místicas relacionadas aos mineiros você também sabe que eu sou mineiro uma é a astúcia quando verifiquei a eleição que nós teríamos que substituir o conselheiro jefferson infelizmente a constituição não permite a recondução e também a senhora esposa dele muito justamente não permitiria imaginei a seguinte situação o conselheiro gesto está inelegível o conselheiro Mário mandado ainda inconcluso com pouco tempo os conselheiros oriundos do ministério público Antônio Duarte Marcelo Ferra Cláudio Portela estão chegando e não seria muito aconselhável assumir uma função dessa sem primeiro uma experiência maior ou antes como corrigedor num plenário então olhei para o espelho e imaginei só tenho eu e o conselheiro Alessandro para disputar quando eu pensei ser candidato já estava tudo orquestrado organizado o baixo o conselheiro Alessandro já tinha muito secreto esse julgamento e mais uma sem pedir um voto sem pedir um voto e na verdade como diz o conselheiro Luiz Moreira é um reconhecimento a conduta do e a trajetória do Alessandro Tramujas no ministério público de Rondônia no ministério público nacional fui colega dele no conselho nacional de procuradores gerais e aqui no conselho com sempre com os olhos atentos com os ouvidos atentos para as questões de se tornar mais relevantes mas também com muito equilíbrio e bom senso nas suas posições e o outro princípio mineiro que já há muito tempo desmistifiquei é que o mineiro fica em cima do muro eu nunca fiquei em cima do muro e o Alessandro bem sabe que desde o início defendi os colegas que tiveram comigo aqui do ministério público sempre defendi que por toda essa trajetória que foi aqui tão falada inclusive a experiência junto com o corredor nacional Jefferson o conselheiro Tramujas eu tenho certeza que numa função da mais alta relevância e olha excelência eu vou aqui me alongar só um minutinho aqui dizer o seguinte eu acho que o ministério público o ministério público está indo no tripé uma são projetos nacionais outra é o planejamento e o terceiro é o funcionamento dos órgãos de controle se um desses não funcionar o ministério público terá grandes dificuldades no futuro então os órgãos de controle interno e externo como o caso do conselho tem que funcionar e o Alessandro o conselheiro foi corredor foi procurador foi presidente da associação conselheiro então tem todas as credenciais além de ser um cidadão do estado de Roraima no norte do Brasil ele também é um paranaense então é um homem que conhece bem o país e fará um excelente trabalho e além disso está muito intermanado com os corredores do colégio de corredores então é uma indicação uma aclamação mais do que justa e eu parabenizo o conselheiro Mário pelas palavras do conselheiro Luiz e sobretudo o nosso eterno corredor nacional que soube trabalhar esse encaminhamento e o próprio conselheiro então desejo sua excelência boa sorte conte conosco comigo como contou o conselheiro corredor nacional Gerson Coelho é que eu conversava queria aqui dizer aqui de público aqui que vossa excelência era saudado no senado federal hoje após esta eleição pela senadora do seu estado Ângela Portela com quem conversava e dizia ela me dizia sua excelência que a condução de sua excelência o conselheiro Alessandro Tramujas era repercutia profundamente no senado federal como sinal de articulação e convivência dando continuidade aos trabalhos do conselheiro Gerson então queria aqui registrar também que o senado federal por intermédio da representação da senadora Ângela Portela fará pronunciamento enaltecendo a carreira brilhante de vossa excelência conselheira Sandra agora vamos ouvir o conselheiro Marcelo Ferra gostaria assim de dizer que o conselheiro Jefferson fez um excelente mandato junto a corregidoria o trabalho do Jefferson merece todos os elogios desse colegiado foi sempre um trabalho que procurava sempre uma parceria um bom senso buscando o que? buscando exercer aquele controle que é inerente a corregidoria sempre com um objetivo maior que é o do fortalecimento do Ministério Público pois o Ministério Público se fortalece quando aplica as devidas sanções àqueles que não agem de acordo com o nosso mistério com nossas funções a corregidoria é uma das funções notadamente mais importante deste conselho não tem como conceber um funcionamento adequado do Conselho Nacional do Ministério Público sem que haja um funcionamento adequado da nossa corregidoria especialmente buscando o fortalecimento de todas as corregidorias em todos os ramos do MPU e em todos os Ministérios Públicos estaduais pois é importante também que as corregidorias de cada Ministério Público funcionem adequadamente isto é de suma importância o papel das inspeções como ressaltado pelo Conselheiro Mário com as eventuais imperfeições normais de início ressaltadas pelo Conselheiro Luiz Moreira que vão se aperfeiçoando com o tempo mas tem essa importância é importante conhecer a realidade de cada local que o Conselho vá fiscalize e que acima de tudo conheça a realidade e respeite a autonomia de cada lugar saber que as vezes a gente pertence ao Ministério Público no meu caso de Mato Grosso Ministério Público estruturado mas que nem todos os Ministérios Públicos o são dessa maneira e saber as vezes que Ministério Público que tem alguma peculiaridade diferente da que encontramos nem por isso ele está errado nem por isso ele está de modo inadequado para mim eu costumo falar que o maior eu enquanto Procurador-Geral de Justiça avaliei diversos procedimentos administrativos apliquei punições e uma coisa eu me orgulho em nosso Ministério Público que em quatro anos de mandato meu quatro anos do meu antecessor em dois anos que eu avaliei nos últimos dez anos houve casos de punições houve casos de absolvições mas nunca houve um caso de prescrição de procedimento administrativo acho que o maior vexame que algum Ministério Público pode dar à sociedade é dizer que um procedimento que estava sob sua alçada não foi possível punir pela ocorrência da prescrição pode até acontecer do colega ser absolvido que é normal ser aplicado a punição mas a prescrição é inaceitável por isso eu ressalto a importância da mudança regimental de modo a possibilitar o corregidor instaurar o processo disciplinar a de referendo do plenário e a preocupação que devemos ter neste colegiado para que essa não acabe que essa mudança não fique em vão ou seja não não se criem novos obstáculos para que não se obtenha a agilização necessária Alessandro você tem todos os atributos para exercício do cargo já foi procurador geral já foi presidente de associação já foi corregedor em seu estado por dois mandatos o conheço há muito tempo e por imposição constitucional vou ter que votar secretamente em você apesar de ressaltar que é a primeira vez que recebo uma cédula numa eleição com meu nome não faço um X nele a tentação foi grande senhora presidente eu gostaria também excelência de fazer coro as abalizadas manifestações que me antecederam e que descreveram bem essa figura que eu conheci na verdade num momento também muito difícil para nós dois que foi a sabatina e nós somos companheiros portanto de jornada e ali eu pude antever essa figura que tão bem descrita pelo doutor Luiz Moreira colega conselheiro a pessoa que tem o equilíbrio porque muito embora houvessem provocações de todos os lados ele manteve a linha e eu na verdade o segui nesse comportamento e felizmente fomos aprovados graças a Deus estamos aqui eu tenho pra mim que nesse papel de corrigedor a virtude que mais deve ser enaltecida é o equilíbrio e quero crer que como o Janis Alster autora inglesa bem ressalta nesse a partir do momento em que assumir essa trincheira terá que ter muita razão e sensibilidade mas ele recebe a corrigedoria diria eu lembrando as palavras do doutor Adilson Gugel que foi o orador da nossa noite de posse e ele disse que nós que estamos assumindo agora estamos assumindo o conselho em novos tempos então a composição que assume em tempos melhores eu tenho pra mim que a gestão do doutor Jefferson que constitui sem desdouro dos demais um divisor de águas dentro desse CNP ele já deixou uma estrada muito bem pavimentada agora é cuidar ele vai continuar na casa felizmente é meu vizinho então vai ser ouvido sempre que necessário e tem que ser ouvido porque tem uma vasta experiência mas não tenho dúvida que o doutor Alessandro Tramujas traz do norte este grito de inclusão tão bem ressaltado pelo doutor Luiz Moreira que eu acho que é fundamental nós somos um ministério público só nós temos que falar a mesma língua tentar dialogar institucionalmente no mesmo idioma não falar idiomas diferentes porque caminhamos buscando os mesmos objetivos então eu quero crer que concluída essa votação que vai afirmar o nome do doutor Tramujas nós temos que estar com ele acima de tudo nessa caminhada dar a ele a força necessária para que ele possa percorrer este mandato da maneira mais eficiente e competente possível trazendo uma gestão inteiramente devotada para a aplicação da justiça para a aplicação do bom senso do equilíbrio nós não podemos inaugurar a partir do CNP eu tenho para mim que o Marcelo foi muito feliz nas colocações dele nenhuma caça às bruxas mas utilizar a razoabilidade a proporcionalidade para que as punições tenham o alcance pedagógico necessário nós não queremos um ministério público de joelhos nós queremos um ministério público ígido equilibrado com a dignidade constitucional que ele merece por isso que eu desejo muito sucesso para o colega Tramuja que pode contar certamente com seus colegas conselheiros obrigado eu acho que há um consenso realmente eu achei interessante aqui porque as discussões se processam eu acho que é uma experiência de conselho bem interessante essa porque eu vejo que acho que às vezes a gente se alonga assim há um tempo muito grande que se perde em discussões e quando nós fazemos essas reuniões eu acho que essas reuniões que são preliminares em que as pessoas conversam e discutem o assunto para agilizar o trabalho do conselho eu acho importantíssimo e vejo aqui nesse conselho assim que as pessoas têm assim um consenso em relação às questões isso é um amadurecimento significa um amadurecimento então vamos passar em parabéns aí pela também estou de acordo até que todo mundo já proclamou o voto o voto não é tão secreto assim estou inteiramente de acordo pelo que foi dito aqui do conselheiro Tramujas que ele continue que ele continue que ele seja realmente o substituto do doutor Jefferson então vamos colocar nas urnas vamos aqui onde que está para não errar todos votaram olha tem que ter aqui tem que ter quatro cinco seis sete o tem que ter um apurar com emoção ou sem emoção a renda o escrutinador será que o nosso secretário-geral só se algum conselheiro não sei se é você e seu conselheiro que é o escrutinador não 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 o secretário-geral porque no supremo por exemplo quando fazem a escolha não é lá também uma escolha eles tem um ministro que é indicado para ser para receber os votos e faz o escrutinador que será quem foi já tem tá tudo certo tá vai 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 não há unanimidade eu proclamo o resultado foi eleito o conselheiro Tramujas para Corregedor-geral presidente faz discurso daqui é já vi para entender onde que é é é é é então e quem vai dar a posse sou eu ele vai transmitir o cargo já tá transmitido então você deve se impostar no mercado meus parabéns que façam um bom trabalho nessa Corregedoria porque todos aqui foram unânimos na sua indicação a responsabilidade é grande muito obrigado e esse controle realmente tem que ter a ver e tem que ser bem feito ali nas pessoas culpadas de serem punidas mas também nós temos que falar naqueles inocentes que tem que os casos tem que ser arquivados com certeza com certeza a lembrança a lembrança especial aqui em relação ao conselheiro Jefferson que deixa o cargo não apenas a ele mas também toda a equipe que junto a mente com ele servidores da Corregedoria e membros auxiliares que vieram desempenhar essa difícil missão quero também agradecer a todos os conselheiros pela confiança tenho plena consciência da responsabilidade desse cargo e obviamente aqueles que me conhecem mais proximamente sabem realmente que eu sou uma pessoa de diálogo e assim vou procurar exercer a Corregedoria sempre dialogando com todas as vossas excelências quero destacar aqui isso foi também uma passagem da Corregedoria pelo conselheiro Jefferson que soube muito bem dialogar com todos os ramos do Ministério Público e com os conselheiros é nesse sentido realmente que eu vou procurar também me pautar compreendendo como destacou o conselheiro Marcelo aqui e acredito na minha visão que o conselheiro Jefferson também soube fazer isso muito bem que é compreender algumas diferenças regionais e às vezes até estruturais do Ministério Público brasileiro na medida e de suas ações então novamente quero agradecer realmente plenamente a confiança que foi depositada em mim ao conselheiro Cláudio da mesma maneira e dizer que as portas da Corregedoria estão abertas e obviamente que a Corregedoria é o condutor mas todos nós sabemos que ela vamos dizer assim submete ao plenário então somos nós os conselheiros e não especificamente o Corregedor que vai realmente comandar essa questão de posicionamento destacado já aqui pelo conselheiro Marcelo da responsabilidade que é do Ministério Público punir ou seja cortar a própria carne quando efetivamente necessário muito obrigado a todos Presidente eu sou um requerimento rápido como nós vivemos muito de eleição eu estou saindo de uma para a outra para votar lá no Ministério Público do Trabalho e é que é até cinco horas eu queria já fazer um requerimento do meu afastamento da instituição certo senhora Presidente sim veja nós escolhemos as presidências das comissões e falta escolher quem participará de cada comissão como membro eu queria propor que aqueles interessados em participar dessa daquela comissão se dirigissem ao presidente da respectiva comissão anunciando o seu propósito e de modo que nós simplificaríamos aqui a sessão por e-mail fazendo por e-mail no mínimo três membros no mínimo três membros conselheiro só acho que assim essa questão do Jefferson que como é a atribuição do plenário deliberar sobre pedido de afastamento das funções do órgão de origem acho que tem a questão do Jefferson eu também tenho o mesmo interesse acho que o conselheiro Alexandre inclusive no meu caso já foi até o Cláudio o meu foi definido de referendo então mas assim acho que a gente poderia aproveitar no mesmo na mesma leva todos os casos podia ser cada um já apresentar seu requerimento aqui para deixar senhora presidente não mas foi reconduzido faz senhora presidente eu acho que o momento é oportuno para que cada um declare aqui e solicite ao conselho a sua condição o conselheiro já requeriu imagino que no meu caso eu exerço uma função apenas no Ministério Público Estadual eu já tinha comunicado no plenário mas eu queria renovar aqui o meu afastamento das demais funções só a mesma que eu já estou designado que acompanhamento de processo nos tribunais superiores estou comunicando formalmente formalmente ao conselho o que vale é o conselho não é na instituição de origem se me permite um encaminhamento se me permite se não eu me enterei aqui porque parece que o presidente teria que comunicar é isso não é no órgão de origem é aqui por isso que eu estou registrando eu estava querendo saber se bastava as pessoas falarem se precisava de uma comunicação formal e aí o secretário disse que precisa dessa comunicação formal eu proponho na verdade que salvo se algum conselheiro não desejar a exclusividade que seja definida a todos os membros ela é realmente o meu caso é específico por isso que eu estou registrando é específico tem uma função ou parcial quando o caso essa exclusividade é importantíssima para o desempenho dos mandatos não é possível desempenhar mandato plenamente de conselheiro estando as voltas com atuação no órgão de origem eu tentei isso no começo e não foi possível da mesma forma eu encaminhei o requerimento eu também aproveito a oportunidade para encaminhar formalmente meu pedido de afastamento com dedicação exclusiva ao Conselho Nacional do Ministério Público já o fiz um dia depois da minha posse no último dia 12 o doutor Gugel deferiu o meu tribunal já consta ali o meu afastamento com prejuízo da jurisdição de maneira que eu encaminho nesse ato para a demoração dos conselheiros o meu afastamento a de referência totalmente de acordo e é exemplo do que ocorria também que o conselheiro está isso então senhor presidente só para você só entender afastamento pleno do conselheiro Saliba do conselheiro do conselheiro Marcelo Ferra do conselheiro Cláudio do conselheiro Jefferson e parcial do conselheiro Jarbas da forma já cumprida estabelecida vai ser para acompanhar só os processos da forma que já estou designado já tinha sido referida anteriormente ratificar senhora presidente eu só gostaria de esclarecer porque eu não quero ser o patinho feio aqui no meio de todos não estou pedindo afastamento não porque eu não concordo com o doutor Mário no sentido de que as funções de conselheiro devem realmente se pautar por uma dedicação total mas nesse início de trabalho pelo menos eu entendi por bem até que os meus colegas se ajustem porque nós somos apenas três membros para atuar em todo o estado de Minas é uma procuradoria regional e portanto as dificuldades lá se somariam até para a administração nós estamos em vias da conclusão de um concurso público depois que esse concurso se concluir eu acho que aí eu teria a possibilidade de dar opção inclusive para o gestor da nossa instituição para que ele pudesse lotar alguém nessa procuradoria regional enquanto eu estiver exercendo o mandato até lá eu vou ficar pelo menos tentando conciliar para ver se isso é possível tá obrigado votação presidente coloco a votação presidente a senhora coloca a votação presidente a senhora colocada em votação essas questões todas que foram colocadas aqui todos estão de acordo ou precisa colocar o voto de cada um uma questão senhora presidente que eu vou aproveitar aqui o momento e primeiro fazer um registro porque lá na minha terra se faz protesto em umas situações e registro em outras que registro a sessão está marcada para as 11 horas de hoje eu confesso a vossa excelência que acordei às 5h30 Minas Gerais está um geiro Belo Horizonte está um geiro para chegar aqui no horário e não fui comunicado pelo menos não me senti comunicado e a prova que estive aqui que a reunião teria passado para as 14 horas então sem nenhum apelo a protesto mas é um registro porque esse tipo de mudança tem que ser informado para todos nós poderíamos no caso Minas Gerais devido um voo um pouco mais tarde em relação a isso e o segundo lugar é que se a excelência pudesse designar logo a próxima sessão do conselho que nós todos temos que nos organizar pelo menos a próxima obviamente nós sabemos que já foi indicado o novo procurador-geral da república sua excelência vai passar na sabatina ainda aprovado no senado com louvor tenho absoluta convicção publicação nomeação e posse mas o conselho a vida continua mas já tem uma pauta para essa próxima reunião já está marcado é porque não foi 17,18 então 17,18 estão todos de acordo ou não com esses dias então está bem 17,18 todos estão de acordo com a data ela data setembro todos de acordo com a data e eu queria só não sei se eu estando chegando aqui agora eu vou falar alguma coisa fora da realidade ou falar besteira peço perdão aos colegas mais antigos que estão aqui mas nós sempre discutimos e falamos a respeito da celeridade da justiça a celeridade das corrigedorias estaduais e me desculpem se eu estiver enganado mas eu vejo as pautas do conselho nacional gigantescas impraticáveis e pelo que eu conversei com a conselheira Cláudia Chagas com N processos no gabinete esperando para ser julgados e nós não podemos cobrar dos outros aquilo que nós não fazemos nós não podemos cobrar celeridade se nós não somos céleres então eu queria convidar os colegas para uma reflexão a respeito disso e nós pudermos elaborar uma pauta deste conselho de maneira que nós não tenhamos nenhum processo nos gabinetes para ser julgados porque o cidadão que permite que nós estejamos aqui ele quer essa celeridade da mesma forma que nós queremos a celeridade que as corredorias façam nos processos dos estados bem alguém tem alguma coisa a dizer sobre isso ou estão todos de acordo da necessidade de haver essa celeridade mas para haver celeridade de julgamento conselheiro Cláudia é preciso que haja sessão pois é sessão é que nós podemos fazer um mutirão assim vamos dizer chamar mutirão entre aspas mas verificar se dá possibilidade de se tirar esses processos mais antigos é porque presidente nos últimos tempos nos últimos tempos salvo engano as sessões eram mensais eram duas sessões mensais eu rogo então a vossa excelência e que encaminha o próximo procurador geral que nós tenhamos ao menos sessões quinzenais duas sessões a cada quinzena porque daí a pauta porque o que é que ocorre salvo o melhor juízo os conselheiros apresentam os seus respectivos processos a pauta esses processos são incluídos em pauta e em duas sessões por mês não há agilidade possível porque há de se conjugar agilidade com o contraditório com a ampla defesa então nesse sentido eu rogo a vossa excelência presidente todos esses processos que eu estou falando eles são processos disciplinares então são são uma série de processos de controle administrativo todos os processos então que nós realizássemos duas sessões quinzenalmente presidente eu até em complemento que foi explanado eu ainda me insurjo contra essas duas sessões seguidas porque se faz duas sessões seguidas não se faz mais sessão então por que faz duas seguidas porque é desgastante é improdutiva e eu acho que nós devemos repensar eu acho que não é o momento de a gente ficar discutindo agora acho que nós teremos uma assim que tivermos empossado o novo presidente do conselho e o próximo presidente eu acho que esse é um tema que nós devemos discutir com ele e eu estive me informando sobre a tramitação do nome do subvocador gerado da república Rodrigo Janot no senado federal me foi dito que há uma perspectiva bastante razoável de o nome dele ser votado na sessão da CCJ da quarta-feira da semana que vem e se tudo correr bem plenário no mesmo dia ou seja em dez dias nós já podemos ter essa situação definida e certamente teremos oportunidade de conversar com sua excelência sobre essas questões que nos afligem definindo um novo uma nova sistemática inclusive quanto ao funcionamento das sessões eu tenho reparado que nós somos pautados pelas sustentações orais e não necessariamente pela relevância dos casos inclusive tem a minha proposta de reforma regimental então vamos ter realmente eu acho que vamos aguardar o presidente para o novo presidente mas nós não podemos salvo melhor juízo estabelecer uma culpa ou uma responsabilização nos não julgamentos nem na sustentação oral é um exercício é um exercício de direito legítimo que as partes tem devia aqui apresentar suas questões mas o que nós precisamos como bem lembrou o conselheiro Cláudio Henrique é que efetivamente o plenário se debruce sobre os todos sobre todos os casos aptos a julgamento e o conselheiro talvez uma proposta que o conselheiro Jefferson indiretamente levanta é que nós tenhamos sessões semanais vamos discutir vamos discutir mas nós a sociedade precisa disso mas olha foram dadas sugestões e como isso implica assim em datas futuras em princípio não teria para mim por exemplo não teria problema mas eu acho que o caso de fazer sessão na quarta acho que já teria problema com relação porque é o dia do pleno do Supremo Tribunal Federal então só se fosse uma coisa assim começasse cedo e terminasse também cedo mas eu acho que tem que ter mesmo essas reuniões mais seguidas mais amiúdes e de 15 em 15 dias mas duas vezes duas sessões como o conselheiro Tramujas estava me falando aqui então acho que vocês devem pensar aí na melhor data e porque por enquanto eu vou ficar vindo mas para mim já termine mais cedo ou se a sessão geralmente é pela manhã nunca é a tarde o doutor Gugel você marcava duas dois dias seguidos desse quarto uma vez por mês tem uns que defendem que seja de 15 em 15 dias uma só isso acho que essa dinâmica vai ser discutida mas se vão amadurecendo essas reuniões mas a próxima reunião seria a quarta 16 e 17 está marcado nós precisamos ter a data 17 e 18 17 e 18 todo mundo se programar porque na última hora fica complicado 17 e 18 e a que horas vai ser as 9 horas 9 horas agora a palavra para o conselheiro independente se a gente delibera quinzenal eu achava importante a gente cumprir o regimento no tocante ao calendário na semestral porque eu acho que a gente foi aprovado um regimento que fala que tem que ter um calendário semestral publicado no semestre anterior assim que fala no mínimo dois isso está falando das ordinárias nada impede que tenhamos duas ordinárias e duas extraordinárias mas às vezes ficam um pouco limitadas as atividades a corredidoria quer fazer a inspeção algum conselheiro às vezes tem alguma atividade que é em algum estado algum evento tudo acaba que a gente fica meio que limitado até a questão de quem desejar tirar férias no órgão de origem porque a partir do momento eu acho assim por mais que eu tenha direito assim às férias que é no órgão de origem eu sei que eu poderia em férias não estar a sessão mas você faz duas sessões por mês eu vou procurar logicamente num calendário jamais estar ausente nessas sessões e para isso eu acho que o calendário seria de suma importância independente eu sei que é um momento de escolha do novo procurador geral da república só que acho que sempre vai essa questão acho que vai funcionar dado impede que se troque uma sessão no futuro devido da conveniência mas tem que ter uma previsão o secretário-geral ele vai preparar esse calendário agora eventualmente quando vier ou nós tivermos aqui um novo presidente um novo procurador geral da república se ele precisar fazer algum ajuste ele irá fazer essa proposta vocês do ajuste eu concordo eu acho melhor aguardar o presidente para ver antes fazer não mas ele faria assim até de acordo com ele vai fazer uma proposta de qualquer forma e se ele quiser eu proponho tem outras obrigações Marcelo eu estou de acordo também contigo acho que vamos discutir com o novo presidente vamos estabelecer uma sistemática é um calendário acho que é o mas é o que havia antes por algumas razões conjunturais isso não houve nesse semestre mas voltará a ver sem dúvida sempre houve pode ficar sossegado vai voltar presidente estamos dispensados estamos encerrados muito obrigada pela presença de todos e vamos continuar em nosso trabalho e vamos lá